A presidenta Dilma Rousseff participou de uma audiência com o ministro da Fazenda e com governadores para a assinatura de um termo de entendimento para ampliação de crédito fiscal para 10 estados brasileiros. Segundo Guido Mântega, a medida contribui para o esforço nacional de sustentação do crescimento no momento da crise financeira internacional. 10 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram beneficiados com a ampliação do crédito fiscal. Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe. Com a medida, os estados podem contratar novos empréstimos com BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco Mundial, entre outros organismos. No total, a ampliação de investimentos é de 15 bilhões e 700 milhões de reais para projetos de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana. É muito importante que os estados brasileiros tenham capacidade de investimento, de modo que possam levar avante os seus programas, aumentando os empregos e produzindo também, nesse momento, um movimento anticíclico. É porque nós sabemos que hoje nós temos problemas na área internacional, vivemos uma crise forte no exterior, não sabemos quais serão os seus desdobramentos, mas é muito importante que o Brasil não deixe a peteca cair, que o Brasil continue crescendo, continue investindo, ampliando a sua capacidade produtiva. A medida faz parte do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, vale até 2013 e não afeta a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o ministro Guido Mantega, nas próximas semanas, outros estados também vão ser beneficiados com a ampliação do crédito fiscal. Legenda Adriana Zanotto